Tudo é tão triste, vivo sem ninguém Sinto que o destino me afastou de alguém Sigo pela estrada, triste a cantar Sem carinho, tão sozinho, sem ninguém Sinto muitas vezes vontade de chorar Tenho que ser forte pra continuar Luz no fim do túnel, vejo o ar brilhar Não me canso, vou seguindo o sem ninguém Sinto muitas vezes vontade de chorar Tenho que ser forte pra continuar Luz no fim do túnel, vejo o ar brilhar Não me canso, vou seguindo o sem ninguém Tenho que ir Tenho que ir Tenho que ir Tenho que ir Tenho que ir